Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o que está em causa é o direito do país a produzir e a União Europeia e as políticas deste Governo querem negar ao país a possibilidade de produzir, nomeadamente no setor em que é autossuficiente. O Sr. Deputado Abel Batista fez aqui as críticas e relembrou aquilo que era as responsabilidades do PS nesta matéria, com o qual nós concordamos. Mas, referindo-se ao PSD e ao CDS, referiu que o Ministro Sevinato Pinto conseguiu adiar, mas deu andando a entender que estavam contra as cotas. Pois, curiosamente, em 2013, quando o PCP apresenta no Parlamento Europeu uma proposta alternativa, o relatório que estava em discussão, permitindo prolongar as cotas para além de 2015, os senhores e os deputados que estão no Parlamento Europeu votaram contra, por isso não é verdade aquilo que o Sr. Deputado aqui disse. Sr. Deputado Pedro Alenço, o Sr. Deputado fala em retroceder. Retroceder era o que os senhores deviam fazer, porque o país pode estar à beira do abismo, o setor pode estar à beira do abismo, mas os senhores seguem sempre em frente. dizer que aquilo que é as soluções que o Governo nos tem apresentado de mais organização, mais concentração, trabalhar na transformação e na exportação, não resolverão os problemas. Este é o setor mais organizado do país e dos mais organizados da Europa e daqueles que mais se modernizou e, contudo, está a atravessar este problema. A concentração foi precisamente o que levou este problema. A concentração na transformação e a concentração na distribuição que asfixiaram o setor produtivo. Os senhores falam em transformação, mas nada fazem para que uma empresa como a Renault, que ouvimos na Comissão, em Alpiarsa, seja encerrada. É uma empresa de transformação, ao mesmo tempo que a Jerónimo Martins, uma empresa da área da distribuição, se quer entrar no âmbito da transformação, controlando mais uma vez. E como é que podem falar em exportação, se o setor não consegue competir no seu próprio território, no seu país, com o leite que entra de fora, como é que há de conseguir competir para outros países? E por isso aquilo que apontam com solução não é efetivamente a solução. Os senhores deputados podem agora, que se tornam evidentes os efeitos do fim das cotas, dizer que até não concordam com elas. Mas, quando têm responsabilidades governativas, e no âmbito das responsabilidades governativas, não trabalharam afincadamente para que houvesse efetivamente uma regulamentação, as cotas leiteiras e o direito do país a produzir. E por isso, os senhores deputados ficarão associados, o PSD, o CDS, mas também o PS ficarão associados ao fim deste importante setor no nosso país. Muito obrigado.